Para ajudar consumidores e empresas a buscarem uma solução para os conflitos de consumo, foi criado o Portal do Consumidor. E agora, esse serviço conta com uma nova função. Além de registrar reclamações, os consumidores podem conferir o perfil das empresas para saber, por exemplo, se elas respondem às reclamações. Os detalhes você acompanha na reportagem de Leonardo Meira. Mais de R$ 4 mil é a fatura do celular da filha de Valdelice. O plano oferecido pela operadora dois meses atrás era para ser mais barato. O valor alto até assustou a dona de casa, que procurou o Procon para resolver o problema. Minha filha tinha um plano, aí como ela ficou ligando, ela resolveu, não, vou trocar por 50 minutos por mês. Aí veio essa conta para ela, ela desesperou, ela não tem condições de pagar e é um plano que não existe. O problema de Lourival também é na área de telecomunicações. Faz mais de um mês que ele liga para a operadora de TV por assinatura para cancelar o serviço. Anotou todos os protocolos de atendimento. Anoto o protocolo, o nome da pessoa que atende, eu fico esperando mais de 10 minutos e a linha continua, cai e não me dá nenhuma satisfação. Esses são só alguns dos casos que chegam todos os dias nas unidades do Procon espalhadas pelo Brasil. E um portal do governo federal na internet, lançado há menos de dois meses, permite que os clientes também façam reclamações no mundo virtual. O portal já tem 127 empresas cadastradas e 52 em fase de credenciamento. Mais de 18.500 consumidores já aderiram ao portal e 9 mil reclamações foram registradas. A maioria foi feita por homens. A faixa etária que mais usa a plataforma fica entre 31 e 40 anos. E a maior parte dos clientes procura diretamente a empresa antes de recorrer ao site. A área que ocupa a liderança no registro de queixas é a de telecomunicações, seguida pela de serviços financeiros. Hoje, a plataforma pode ser acessada por consumidores de 16 estados. Até 1º de setembro, deve estar disponível para todo o Brasil. O portal do consumidor entra hoje na segunda etapa com uma nova funcionalidade. Agora, é possível acompanhar o comportamento das empresas no site. Como a quantidade de reclamações, o prazo médio de resposta para cada solicitação e a satisfação com o atendimento recebido. Para nós, não basta somente o consumidor dizer se foi resolvida ou não aquela reclamação. Nós queremos estimular os consumidores, que avaliem a satisfação deles com o atendimento das empresas, porque nós entendemos que é importante criar um novo modelo de competição no mercado. Tem uma competição já instalada há muitos anos, que é a competição por preços. Nós vimos direto a oferta, promoções. Agora, nós queremos também que o consumidor seja disputado pelo bom atendimento, pela facilidade do atendimento, pelo bom relacionamento que mantém com seus clientes. Para saber todos os detalhes, basta acessar portaldoconsumidor.gov.br.